E aí galera, Iaco aqui pra mais um vídeo de Minecraft E galera, antes de começar o vídeo, simbora pra hora do salve Tainá Alves, Laila Gamer, Kaline Dantas, Janete Souza, Beatriz Barreto, Rayan Madeiro, Wesley Henrique, Carlos Anderson, Mundo da Lelê, Gerson Hagar, Italo Cauã, Gil Denis Tobias, As Irmãs Rocha, GDS Games, Patrícia Salvatore e Davi Araújo Galera, quer saber como dar um salve? Deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos Não se esqueça de se inscrever caso não for inscrito e me siga no Instagram que está aqui embaixo E sem mais relações, bora pra hora do vídeo Será que o Crony me pediu essa trancaralhada toda aqui, ó, de armadura, de pano, de couro, de espada, de madeira Esse Crony, acho que esse Crony não deve estar batendo muito bem das ideias não, galera Olha aqui, a casa dele, nem, nem que o Painha tem Como é que eu vou chamar ele? Ele tá achando que eu vou ficar gritando pela voz dele? Quem tá aí fora? Olha, o Crony tem uma chaminha Ele tá ficando mala mesmo Ele comprou uma chaminha Eu, quem que tá aqui fora? Sou eu, seu cabeçudo Você não era o que você tava chamando? Ai, ai, ô Ah, eu achei que era um bandido Que bandido o que é, rapaz? Ó, aqui, eu vim trazer aqui, ó, o negócio que você pediu, a armadura de couro Que de couro? Não, joga esse negócio fora agora e agora Não Você pediu pra me trazer uma armadura de couro E você tá... E você tá falando pra me jogar fora agora? Não, eu não pedi armadura de couro Não, 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 não Eu pedi, foi uma armadura muito forte Esse negócio aí não defende nada Você pediu uma armadura assim Agora você não falou qual que era Eu imaginei que era de couro Porque você falou Iago, faz uma armadura rapidinho Corre aqui em casa Porque eu preciso da sua ajuda Faz o seguinte, Iago Joga essa armadura pra mim aí Pega Isso, obrigado Ó, você trouxe tudo? É claro, mano Eu faço tudo direitinho Faço tudo direitinho O que você vai fazer? Ó, agora eu vou jogar tudo aqui fora, ó Não Agora entra aqui em casa Coi, 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 coi Você... Entra logo Senão eu vou fechar e você vai se dar mal Você tá de brincadeira com a minha cara Você fez e eu... O que você fez perder meu tempo então Se você ia jogar fora a armadura de couro? Iago, deixa eu te explicar então o que tá acontecendo Ó, aqui na minha casa... Ah, pera, pera Você não vai explicar nada não O que que você tá usando esse óculos de velhinho? Eu sei que você tá, mano Eu sei que você tá velho Mas já tá assim Você já tá precisando usar o monóculo Ai Eu tô rindo por acaso? Não Mas aqui a realidade dói mesmo Você tá velhinho e não quer admitir O crânio tá velhinho O crânio tá velhinho Não tem graça, tá? Eu tô usando isso aqui por um motivo muito importante Não tá conseguindo enxergar Não, é pra poder enxergar bem aqui pertinho das coisas, ó Tô vendo, você tá enxergando a parede bem perto mesmo Você tá procurando o quê? Um... Um... Pra poder investigar pistas na minha casa E por que que aconteceu, mano? Ah, então Todo dia eu vou aqui tomar meu café da manhã E o biscoito que eu comprei no dia anterior ele some Ah Eu tô achando que você ficou sonâmbulo Você não é sonâmbulo? E eu tô achando que você é sonâmbulo E toda vez de noite você vem aqui Tipo um zumbizão E come os biscoitos E tá achando que é outra pessoa que tá comendo Não, eu nunca fiz isso E além do mais Eu não posso comer à noite Por que que você não pode comer à noite? Porque senão eu fico soltando o pum O outro dia inteiro Ai, seu nojento Credo Ah, nojento por quê? Você não solta pum, não? Ah, mano De vez em quando Ah, então Então eu não comi nada de noite E alguém entrou aqui na minha casa e roubou Nossa, meu Deus do céu E na geladeira? Só tem um açúcar na geladeira? Meu Deus, hein, Crone Você tá precisando ir no supermercado Cadê o todinho que eu deixei aqui? Todinho? Ah, você tomou, uai Eu comprei Não, eu não tomei não, Iago Eu deixei pra tomar hoje à tarde E olha lá, sumiu de novo Eu tô achando que você tá Ô, Crone Eu tô achando que Além de velho Você tá ficando gaga Ah, Iago Você vai acreditar em mim? Ou não? Eu vou fingir que eu acredito Mas o que você tá achando? O que que é, mano? Você tá achando que alguém tá invadindo sua casa Durante ano? Já sei Põe um alarme Que alarme? Você sabe fazer alarme? Eu não Então, como que eu vou colocar um alarme Se eu não sei fazer nem você sabe? Você tá achando eu com cara de empresa de alarme agora, é? Não, eu tenho que fazer alguma armadilha Armadilha, mano? Mas você vai fazer armadilha do que, cara? Não é possível, mano Você não... Ó, mano Vem falar que quando você tá dormindo Você não escuta esse barulho da porta abrindo, mano Não, eu não escuto nada, nada, nada Então Se você não escuta o barulho da porta abrindo É que dizer que não tem ninguém Só se for um fantasma que tá vindo comer suas coisas Pois é É isso que eu tô achando Que tá entrando um fantasma aqui Mas se o fantasma não come Como é que o fantasma vai comer suas coisas, seu cabeçudo? Quem falou que o fantasma não come? Pra quem o fantasma vai comer se o fantasma nem corpo tem? Ah, mas o que que tem? Ele pode comer e aí depois desaparece a comida Ai, Correio Eu vou nem falar nada pra tu E como é que a gente pega o fantasma? Ah, eu não sei Eu tô tentando olhar aqui se eu vejo algumas impressões digitais dele Ah, verdade Vamos ver se a gente acha alguma marquinha, sabe? Alguma marquinha de pé Alguma coisa assim Deixa eu ver Cara Ah O tapete tá intacto Tá bom Isso aqui acende? Tá funcionando isso aqui? Ô, cuidado aí Esse negócio é caro É caro Esse negócio feito de madeira ruim É, ruim Ruim é só a sua cara feia aí Ô, me fala assim comigo Cara Vamos tentar Vamos analisar Será que tem alguma marca Alguma marca aqui nesse pote? Vamos ver, ó Vamos tentar procurar impressões digitais Nesse potinho aqui Vamos ver Pera aí Ai, ai Ai, eu saio daquele negócio Ó, esse queijo aqui Eu não tinha cortado ele desse tamanho Deixa eu ver Deixa eu ver Ih, tô vendo, tô vendo Tô vendo Tô vendo Eu quero que ter um amor de dona Aqui do tamanho da sua boca Direitinho Você tá me enganando? Não, isso daqui é corte de faca Espertinho 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 Mano Vamos procurar Procura embaixo das coisas Ó Procura embaixo da 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 Mano Aqui não tem nada Não tem nada Ah Eu posso olhar no telhado Ainda não olhei no telhado Pode ser Vamos ver no telhado Vamos ver no telhado Tá, vamos ver Mas se prepara Se tiver um fantasma A gente sai correndo Foi você que fez a chaminé? Não Foi o Slip que colocou isso aí Ah, foi o Slip? O Slip passou aqui então? É, mas deve ter uns 4 meses Que ele fez isso Nossa Faz tanto tempo Que eu não passo aqui na sua casa? Eu passei aqui na minha passada Ah Pode ser que eu não vi É, você tava muito voado Cara Não tem nada aqui, mano Hum E dentro da chaminé? Vai dentro da chaminé, ó Ih Ele colocou uma chaminé de mentira Hã? Olha aqui Uma chaminé de mentira Hã? É só de enfeite, crone Eu não acredito Eu achei que ela funcionava Ó lá, mano Aqui, ó Ela não tem nem buraco Pra entrar na casa É uma chaminé de mentira, mano Eu sabia que Mano, viram do Slip Tudo pode acontecer, cara Olha lá a chaminé de mentira, mano Não tem nem buraco pronto Pra entrar na casa E eu ainda fiquei esperando O Papai Noel chegar Ah, eu não acredito Você vai esperar muito Papai Noel chegar Com essa chaminé aí Sem buraco Pra entrar na casa Ele vai entrar lá, né? Nunca mais vai sair daí Tadinho Papai Noel não vai voltar aqui Nunca mais se ele ver isso Ainda bem que tá longe de Natal Crone Não achei nada Crone Vamos procurar aqui Procurar aqui Aqui tem alguma coisa aqui Aqui não tem nada Ó, não vai mexer nas minhas coisas aí São secretas Ué Ô, Crone Cadê você, Iago? Tô aqui, ó Tô aqui, ó Ah Ô, Crone Tem alguma coisa estranha Aqui na sua cama, Crone Ah, foi mal É que eu não arrumei ela hoje Não Eu sei que você não arruma Que você é preguiçoso Mas olha Por que que Tem um negócio que tá Com a cor diferente aqui, Crone Olha aqui Tem um pedacinho que tá Com a cor diferente Olha aqui, ó Ah, é porque eu derramei Um pouco de suco de uva Mas não é nada demais No chão? Hum Também Aqui, ó Tá mais claro Essa parte aqui, ó Ah Vou tirar esse negócio daqui, Crone Ô, que que é isso? Ô, Crone Você colocou a madeira errada aqui? Eu coloquei nada Então por que que a madeira tá diferente? Eu vou saber Quem será que mudou essa madeira? Não sei Iago, foi você Como é que fui eu, Crone? Você acabei de chegar Ah, não sei Ah, vamos quebrar esse negócio aqui Vamos colocar a madeira certa nesse negócio Ai, ai Crone, Crone Tem alguém ali embaixo, Crone Tem alguém ali embaixo Tem alguém morando embaixo da minha casa Ai, credo, Crone Sai dessa casa, mano Sai dessa casa que tem Mano, como é que você não viu Que tinha alguém morando embaixo da sua casa? Ué, eu vou saber Eu nunca imaginei que tinha como morar embaixo da minha cama Ai, eu vou lá saber também, mano Nem eu Eu pensei que Caramba Crone, como é que você não viu O cara construiu Um O cara construiu uma passagem embaixo da sua cama E você não viu? Ah, ele veio Ele é muito silencioso Cara, você Pega Pega a espada, mano Pega a espada A gente vai ter que tirar ele daqui É o Fred É o Fred É o Fred É o Madronik Pega a espada Pega a espada Ele roubou a minha espada E agora? Como a gente vai derrotar ele? Cadê aquela espada de madeira? Agora pega a espada Ela sumiu Ela sumiu Ai, velho Nós vamos ter que derrotar ele com uma coisa diferente Tipo? Ai, velho Tá, eu não queria usar esse negócio aqui Mas a gente vai ter que usar Ó, dá licença Não pode olhar o que eu tô pegando aqui Então pega logo, mano Ai, meu Deus do céu Fica olhando ele Olha pra ele Ver se ele não tá saindo de lá de baixo Ai, ele tá aqui embaixo Mano Ele tá bravo Ele tá com Mano Ele tava construindo o crony Ele tá com bloco de madeira Que? Um taco Tá aqui, daqui Vamos descer lá, mano Vamos descer Um taco de beisebol na cabeça dele Vai, desce você primeiro Que a casa é sua Eu não quero tomar tapa, não Sai da minha casa Ai, ai, ai Ai Sai Toma 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 Caraca, mano Ele fez até uma cama aqui em crony Ele tá morando ali embaixo na sua cama Ele vai ver o que eu faço com a cama dele E com essa casa feia que ele construiu aqui Ó, ó, ó Ai, não Você vai me tampar, seu cabeçudo Ele vai ver Ele vai ver Se eu achar ele de novo por aí Eu vou Vou dar uma tacada na cabeça Crony Problema resolvido Era ele que tava comendo suas coisas, mano Tá bom Cadê a madeira certa? Ah, não sei Vou tampar com isso aqui E depois você resolve Ai Tá bom Tudo bem Pelo menos agora Eu vou poder comer tudo Problema resolvido, mano Agora eu vou fazer o seguinte Vamos passar no supermercado E comprar mais coisas Que eu tô morrendo de fome Tá, mas aí é tudo por sua conta Ah, tá bom Dessa vez eu pago, mano Simbora, mano E fecha essa porta Pra ninguém vir mais fazer Esconderijo aqui na sua casa, mano Vamos lá Tchau